Fala pessoal, tudo joia? Nesse vídeo eu vou mostrar uma forma de corrigir gabaritos de um jeito bem otimizado. Se você, professor, ou então trabalha aí na área da educação, aplica os provões bimestrais, gera um gabarito como esse e tem um trabalho cansativo de corrigir esse gabarito manualmente, assista o vídeo até o final porque eu vou mostrar um jeito muito simples de você corrigir esses gabaritos de uma forma confiável, rápida e 100% gratuita. É o seguinte, gente, existe um aplicativo chamado EvoB que possibilita a criação de um gabarito e também a correção desse gabarito de forma automatizada. E aí, para instalar esse aplicativo, basta você abrir seu celular, vir aqui no Play Store, digitar aqui no campo de pesquisa EvoB e fazer o download do aplicativo. Eu vou explicar agora o passo a passo de como utilizar esse aplicativo, de como configurar esse aplicativo. Depois eu vou mostrar como gerar o gabarito, vou imprimir o gabarito, vou mostrar como você pode encaixar ali na sua prova e vou mostrar também, na prática, o escaneamento do gabarito e a aparição ali final do resultado. Beleza, gente? Então, conferir esse vídeo que você vai encontrar um tutorial completo e vai sair daqui sabendo como usar essa tecnologia e com certeza isso vai revolucionar a sua escola. Vai otimizar muito tempo, árduo, né? E é aquele serviço chato de ficar corrigindo manualmente os gabaritos das provas que você aplicar. Beleza, gente? Então, vamos lá? Eu já fiz o download desse aplicativo, só preciso agora abrir. Ao fazer o download, você vai fazer ali um cadastro inicial com uma conta do Google, muito simples. Uma vez que fez o download, fez o cadastro, você vai abrir essa página inicial, no qual está aparecendo na tela aqui, e a gente vai iniciar a montagem do nosso gabarito. Eu já tenho um aqui pré-pronto, mas vou fazer um desde o início com vocês, tá? Então, basta clicar nesse ícone que fica no canto esquerdo inferior, esse mais. Feito isso, pessoal, vai abrir essa página no qual você vai ter que preencher os campos que estão aparecendo. Esse primeiro campo, hallno.digits, é referente à identificação dos alunos. Aqui está aparecendo cinco dígitos, mas o ideal é colocar dois. E aí o aluno será identificado pelo número e você pode colocar desde o 01 até o 99, tá? O segundo campo, examesets, é referente à quantidade de gabaritos diferentes que você vai ter lá na sua prova. Então, esse aplicativo possibilita usar mais de um gabarito, né? Algo que pode ser muito interessante para evitar ou pelo menos dificultar a cola. Eu vou mostrar aqui usando dois gabaritos diferentes, tá? Óbvio que se você quiser colocar mais ou deixar só um, é só configurar aqui. Vou mostrar usando dois. O segundo é o subjects, que é referente ao assunto da prova. Eu vou deixar apenas um e vou colocar aqui como se fosse uma avaliação bimestral, certo? Aqui ao lado, a gente vai ter o sections, que é a quantidade de sessões. No caso, vai ser a quantidade de assuntos, de matérias que serão cobradas nessa prova. Eu vou colocar aqui, gente, oito sessões, né? Que aí vai ter a prova de português, matemática, geografia, biologia, enfim. Você vai colocar aqui o número de sessões, né? O número de assuntos, o número de temas, né? O número de áreas de ensino que serão cobradas na prova que você estiver construindo. Deixei aqui oito, beleza? Feito essa parte inicial, a gente clica em Next. Agora, a gente vai nomear cada uma das sessões e colocar o número de questões de cada uma dessas sessões. Tem como personalizar sessão por sessão, tá, gente? Na sessão 1, eu vou colocar aqui que é uma avaliação de português. Então, nessa sessão vai aparecer questões de português. Quantas questões? Vou colocar aqui dez questões. Aí depois a gente seleciona quantas opções aqui de resposta. Question, tip, ou type, não sei como pronuncia direito. Mas aí, a gente pode colocar até dez opções. Ou então, se for uma questão do estilo verdadeiro ou falso, só colocar aqui também true ou falso. Enfim, questão matriz, numérica. Vamos deixar cinco opções. Então, BTA, BCD e E, tá? Cinco opções de resposta. Aqui, a quantidade de respostas corretas, vou deixar apenas uma. Opa, isso mesmo. Aqui, a quantidade de... A pontuação para resposta incorreta. No caso aqui, eu coloco zero. Mas, enfim, pode até colocar pontuação negativa, se caso errar. Mas, acho que desnecessário na situação aqui. Esses outros campos aqui, você vai deixar em branco. E aí, você já pode passar para a segunda sessão. Foi para a segunda sessão, você vai colocar o nome da matéria. Por exemplo, matemática. Seleciona o número de questões de matemática. Depois, você vai selecionar o número de opções de resposta. A pontuação para a questão correta. No caso aqui é um ponto. A pontuação para a questão incorreta. Zero pontos. Vamos para a sessão 3. E aí, eu vou fazer isso nas outras sessões que eu coloquei, tá gente? Assim que você preenche essas sessões, né? Fica atento ao número de questões. A quantidade de opções de resposta. A pontuação para a questão correta. A pontuação para a questão incorreta. Clica em Next. E aí, vai gerar esse gabarito. Que vocês estão vendo aqui na tela do meu celular. E a gente pode dar uma personalizada nesse gabarito. Fazendo o seguinte. Por exemplo, aqui na parte do cabeçalho, em Red. A gente clica aqui nesse ícone aqui, nesse lápis vermelhinho. Que dá para editar esse cabeçalho. Igual aqui. Está aparecendo um campo para nome, exame e data. Eu acho desnecessário deixar esse exame. Vou colocar só nome e data. Posso configurar também o tamanho da letra. E vou deixar só essas duas camadas. Tem como também colocar um título. Habilita essa opção aqui. O title. E coloca o título. Vou colocar aqui. Gabarito. Tá? E se você quiser também, pode colocar aqui embaixo as instruções para preencher esse gabarito. Eu não gosto muito de usar esse campo. Eu deixo para colocar as instruções em outra página. E aí eu uso o Word para colocar essas orientações. Beleza? Mas uma vez que você fez isso. Configurou do seu jeito. Você vai clicar em salvar. Aí você precisa dar um nome para esse modelo aqui de cabeçalho que você acabou de criar. Vou colocar aqui modelo, cabeçalho, IT. Tá? Que eu estou fazendo na gravação desse vídeo. Maravilha. Aí, uma vez que você já configurou aquele modelo. Você volta aqui na parte inicial do menu. Nessa terceira opção, header, né? O cabeçalho. Aqui está default. Você vai clicar nessa setinha. E vai selecionar essa opção aqui. Modelo, cabeçalho, IT. E esse modelo fica salvo. Perceba que mudou. Já tem o título, gabarito, o nome e a data. Está escrito em inglês. Tem como editar? Tem, ó. Eu cliquei ali naquele pincel vermelhinho. Não precisa ser name. Pode ser nome. E data. Tá? Vou salvar. Salvando. Deixa eu colocar aqui esse modelo. Pronto. Agora já fez o ajuste. E está belezinha. Então, o título, gabarito, o nome e a data. Que eu acredito que sejam as informações essenciais. E aí, pessoal. Perceba também que logo abaixo do gabarito vai ter um primeiro campo. Exame set. Esse exame set, gente. É um espaço que o aluno vai identificar qual prova que ele está fazendo. Se a prova A ou se a prova B. Tá, gente? E aí? O que é isso? Lembra que lá no começo eu configurei para ter dois tipos de gabarito diferentes? Então, aí aparecem essas duas opções. Da prova A e da prova B. Se eu tivesse colocado três tipos, ia aparecer três opções. Se tivesse colocado só um tipo, essa parte aqui nem ia aparecer. Tá? Outra coisa também. Logo abaixo tem esse ROL N. Ó. É o espaço de identificação do aluno. Ele vai colocar o seu número de descrição, o número ali de matrícula da escola. Então, por exemplo, se o aluno for o 02, ele vai preencher, escrever 02 e depois colorir na primeira coluna o número 0. E na segunda ele colore o espaço do número 2. Certinho? E logo abaixo a gente vê aqui os nomes de cada uma das seções no qual foi inserido. Conferiu, tá tudo ok. Você vai clicar em salvar. Você vai colocar um nome para esse arquivo, ó. O nome da classe. Vamos colocar aqui, ó. Primeiro ano. O nome desse exame. Vamos colocar aqui, ó. Provão. A data que vai acontecer esse exame, vamos pôr aqui, ó. 29 de junho, tá? Vai salvar. Maravilha. Nesse momento, o gabarito já tá salvo no seu espaço aqui, do aplicativo. E agora você vai inserir as respostas corretas. Para fazer isso, basta clicar nessa chave vermelha que fica no canto direito. E aí vai aparecer as 80 questões que eu coloquei. E aqui tá, ó. A prova A. Aí eu vou colocar as respostas corretas. Para facilitar a minha vida, eu vou selecionar tudo A. Mas obviamente, gente, o professor que construiu essa prova vai mandar o gabarito para a direção. E aí a pessoa que ficar responsável vai selecionar aqui as opções de cada questão que o professor colocou como correta. E aí tem que ficar atento no seguinte. O professor vai ter que fazer uma versão da prova A e fazer outra versão da prova B. Para ficar uma prova nivelada, né, com o mesmo grau de dificuldade, o ideal é manter as mesmas questões, só que só mudar a ordem das perguntas e a ordem das respostas. Beleza. Nesse momento aqui eu já fiz a seleção das respostas certas da prova A. Vou clicar aqui em salvar. Opa! Percebe que apareceu uma mensagem faltando selecionar as respostas da prova B. Vim aqui em cima, ó, select set, aí coloquei a opção B, tá bom? Agora eu vou colocar as opções de respostas da prova B. Para facilitar a minha vida, eu vou selecionar tudo B. Agora que eu fiz a seleção das opções de respostas corretas da prova B também, eu vou clicar em save. O gabarito, as opções de respostas já estão salvas. E neste momento eu posso fazer o download desse gabarito. Basta eu clicar aqui no ícone escrito PDF, que fica no canto esquerdo, né, no arquivo salvo, no caso aqui o provão. Eu clico aqui no PDF e pronto, já tem uma imagem aqui do gabarito salvo. Aí eu posso fazer o download dessa imagem, clicando aqui, ó, em download imagem. Aí eu compartilho essa imagem, mando, por exemplo, lá no WhatsApp. E aí uma vez que eu compartilhei essa imagem, eu posso abrir essa imagem e inserir ela no documento do Word para ficar uma prova mais personalizada. Ou então eu posso criar um arquivo em PDF, né, só clicar nesse ícone que fica no canto inferior direito, create PDF, apenas uma página, clico em set, e pronto, ó, clico aqui, ó, já vai abrir o arquivo também em PDF. Belezinha, se eu já quiser imprimir esse arquivo e usar, né, no minha prova, tudo certo também. É, aquela imagem que eu criei e mandei para o WhatsApp, eu vou fazer o download daquela imagem e posso trazer ela aqui para o Word. Vamos aqui para a tela do computador para você ver como é que fica. Então, pessoal, aqui a gente tem uma imagem de um modelo de prova. Inclusive, eu já até fiz um vídeo mostrando qual é o modelo ideal de prova que o professor pode construir. Acesse o card que está aparecendo aqui na tela, porque é um vídeo que ficou muito legal, tá? Infelizmente tem poucas visualizações, mas realmente vale a pena assistir esse vídeo. E aí, povo, neste documento eu coloquei o cabeçalho da minha prova, né, o nome do aluno, a turma, as instruções para poder preencher o gabarito, e na página seguinte eu coloquei o gabarito gerado lá pelo aplicativo. Só vou com uma imagem JPEG, eu simplesmente coloquei aquela imagem, inseri e colei essa imagem aqui. Como vocês podem ver, deixa eu até dar um zoom. Aí a gente vai ver a tela completa. Aqui está o gabarito, o nome, o aluno vai preencher primeiramente se é prova A ou prova B, depois ele vai colocar o seu número de identificação, o seu número de chamada, né, por exemplo, 01, colore aqui o 0, depois colore o 1. E aqui, gente, repara que está as seções com cada uma das disciplinas que eu inseri. Poderia deixar uma seção só? Poderia. Aí nem teria um espaço escrito o nome das disciplinas. Algo que eu acho que não convém, tá? Eu gosto de separar por matéria, por área de ensino, e fica interessante depois para preencher, para depois ver o que acertou, o que errou, com a matéria que está mais com dificuldade. É legal fazer esse esquema. E aí nas páginas seguintes estão a prova no qual o aluno pode estar começando a fazer a sua atividade. Feito isso, qual que é o próximo passo? O professor, a equipe ali da escola, vai imprimir essas provas, né, com o documento igual vocês estão vendo aqui. E aí, os alunos irão fazer a prova, e irão preencher o gabarito. Depois irão entregar esse gabarito. E aí, como que faz a correção? Vou mostrar isso agora para vocês. Aí, pô, vamos analisar agora como que vai fazer a correção dos gabaritos e escanear para gerar o resultado. É o seguinte, aqui está a prova, né, no qual eu preparei, o aluno vai preencher, colocar seu nome, vai ler essas instruções, e aí depois de fazer a prova, responder as questões, ele vai preencher o gabarito. Percebe o seguinte, ó, aqui foi a prova A, ele já coloriu o campo A, ele colocou seu número da chamada, o zero e o um, aí coloriu o espaço do zero com o espaço do um, e colocou as respostas de cada uma das questões. O que o professor tem que fazer para corrigir esse gabarito, sem ser de forma manual? Ele vem no aplicativo, clica aqui na prova no qual ele criou, clica aqui neste ícone que fica no centro, né, e aí depois ele vai clicar neste ícone laranja que fica no canto direito inferior, nessa hora vai abrir a câmera do celular, e ele vai posicionar esses quadradinhos em azul nos quadradinhos pretos que estão aparecendo aqui na tela. E olha, de forma muito rápida, já fez a leitura de todo o gabarito, aqui você pode perceber que as questões que estão marcadas em verde são as corretas, as questões marcadas em vermelho são as que ele errou, e aqui em cima está aparecendo, ó, o número do aluno, no caso aqui é o aluno 1, e o tanto de questões que ele acertou. De 80 questões, ele acertou 21 questões. Beleza? Feito isso, você vai salvar, e aí você vai corrigir a próxima prova, né? Vamos lá. Aqui está a segunda prova, é o aluno de número 02, esse aluno ele fez a prova pelo gabarito B, a gente vai escanear, tá? Posicionar esses quadradinhos azuis nos respectivos pontos. Ó, uma vez que posicionou, vai escanear, vai identificar as questões certas, as questões erradas. Perceba que esse aluno, ele acertou 18 questões. Você vai salvar também. Pronto, salvou tudo. Clica aqui em voltar. A gente já tem um menu com a lista da pontuação de cada aluno. Então percebe aqui na tela do computador que você vai ter o aluno 1 com 21 pontos, o aluno 2 com 18 pontos, e aí você, à medida que for corrigindo as provas, vai gerar uma lista. Eu já até fiz um teste, gente, conferindo manualmente e ver se o resultado bate e todas as vezes que eu usei realmente bateu. E outra coisa também, se caso o aluno preencher duas opções de resposta, aí o leitor aqui, mesmo se uma dessas opções for acerta, vai colocar como errado. E é o certo a se fazer. Pessoal, espero que essa dica tenha te ajudado, tenha ajudado a otimizar esse trabalho árduo de correção de prova. Se ficar alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Compartilha também com outros profissionais da educação para eles começarem a aplicar essa tecnologia e desenvolver essa atividade aqui de uma forma muito mais prazerosa, rápida. E lembrando que é gratuito, né? E bem acessível também. Beleza, gente? Eu fiz um vídeo mostrando um tutorial completo explicando como usar todos os recursos, tudo o que tem de bom nesse aplicativo para você fazer uma prova bem elaborada, bem inteligente e bem fácil também de corrigir. Beleza, gente? Valeu demais e tchauzinho. Ah, e lembrando, pessoal, se caso você quiser dominar outras tecnologias voltadas para a educação, aprofundar mais seus conhecimentos, ser um professor diferenciado, tá? Fique muito atento quando eu abrir uma turma para o curso Jornada do Professor Empreendedor. Valeu demais e agora sim. Tchau. 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 Tchau.